Vamos pro Geisel, quando eu chego em jogo a pessoa chama a Geisel É, errado Geisel, vamos pro aqui, nessa daqui Caraca, cá cá aí, cá cá Ó, vamos lá no Geisel, tá? Lá tem reclamação de moradores a respeito de uma faixa de pedé Aquela faixa já faz um ano Cadê a Ani Gomes? Tô na avenida principal do bairro do Geisel Você pediu e a gente chegou pra mostrar o problema Qual é a situação que tá acontecendo aqui? Falta de sinalização Na verdade até tem, mas Ó, Flavinho, mostra aqui Tá apagada, gente Em toda a extensão da principal do gás Eu tô falando daquela principal que vem ali da central de polícia Ó como é que tá a condição da faixa de pedestre Lombada também, sem sinalização Quem passa todo dia aqui, até meio que já sabe, já conhece E para, diminui a velocidade Mas aquele motorista desatento Aquele motorista que não passa diariamente por aqui Passa direto na lombada Não respeita a faixa de pedestre A noite, inclusive, aqui É um sofrimento se você quiser atravessar essa rua de um lado pro outro Ah, você sabe que a equipe de reportagem, ela tem uma facilidade, né? Pessoal radachal, buzina Deixa eu atravessar pro outro lado Tu consegue atravessar, Flavinho? Balança a câmera aí, vai Vai Então bora Bora atravessar a pista aqui, ó A televisão funciona, né? Obrigada Vou chegar do outro lado aqui Tem um aqui, ó, uma barraquinha aqui Deixa eu ver aqui Ele tá todo dia aqui Ele já deve ter visto muita coisa, viu? Bom dia! Como é o nome do senhor? É José Cardoso Eu, José Cardoso, o senhor trabalha aqui? É, o senhor trabalha aqui Há quanto tempo? Há 20 anos já Então vamos voltar um pouquinho mais pra cá De um tempo pra cá que a pista tá assim O pessoal respeita a sinalização? Rapaz, respeita não Uns e outros não Porque o pessoal vem de lá Uns para, motocicleta, passa direto Essa lombada aqui é pra ser a lombada aquela espalhada assim, né? Que tem um decano de parada Mas sai da lombada Tem uma lombada aquela alta Que todo mundo para E a faixa tem que ser perto da lombada Olha, ele disse uma coisa interessante Aqui a pista é muito larga Então tem que ter uma sinalização reforçada Porque é carro de um lado e do outro Aliás, são quatro, né? Dá pra vir aqui, ó Quatro veículos de uma vez só Dois de cada lado Então fora moto, fora bicicleta O pedestre que passa é muito arriscado É muito arriscado É que o acidente é direto O pessoal da igreja aí pra passar Tem que ver uma pessoa pra passar o velhinho Que aí não dá respeito não Pra gente parar em cima da pessoa Mas não, é O problema é esse É acidente direto E acidente direto Seu José, muito obrigada Eu não vou nem falar muita coisa não Porque a imagem já fala por si só Viu, Erli? Então, ó Pessoal da prefeitura Pessoal da CEMOB Setor de sinalização Dá uma atençãozinha Pra toda a comunidade aqui do Geisel Aliás, não só do Geisel, né? Porque Geisel, João Paulo Descendo ali, ó Tem grotão e por aí vai Então, muita gente passa por aqui Todo santo dia De manhã, de tarde, de noite É aperreio, viu? Porque a cada dia que passa A sinalização vai ficando Cada vez mais precária Não tem aí essa manutenção Que deveria ter Por ser uma área importante, né? De fluxo intenso E aí fica nessa situação Obrigada aí, viu? Vocês que pediram A gente fez aí, né? Essa visita Mostramos esse problema Tu quer falar? Tu tá sem máscara, homem Bota a máscara Tem que tá de máscara Dando exemplo Você tomou vacina Bota a máscara Chegue, homem Ligeiro que tá terminando a reportagem Ô Erli, eu vou deixar pra você comentar Como é seu nome? Chegue Rodrigo Rodrigo Mototáxi Mototáxi Diga aí Realmente, Anny Tá precisando Quero fazer um apelo aí O meu prefeito Doutor Cícero Que olhe mais as faixas de pedreste Porque aqui A gente dá com a mão O carro Veja a hora Passar Olha a mulher passando agora Olha Bora terminar com essa imagem Mas tá parando Porque a reportagem tá aqui É isso mesmo Verdade Quero fazer um apelo aí A CEMOB Que venha mais olhar aqui A faixa de pedreste Que enfrenta a igreja universal Aqui Eu vou botar mais No gás eu inteiro Tá? Vai Erli Eita, moia Bota moral aí Duas coisas Primeiro Vamos usar a máscara Viu? Vamos usar a máscara Tá? Segunda coisa Aquilo é uma faixa É? Não tem Não tem tinta Não quebra-molo Não tem tinta na faixa E em nota A CEMOB informou Que a implantação De sinalização de trânsito É com equipe de divisão De sistema viário Tá? E que existe Uma programação diária Que inclui A pintura De novas E faixas Ou revitalização Incluindo faixas E placas Caso você População Perceba Alguma localidade Ou precise De um reparo Ou um reforço Na faixa Entre em contato Pelo site Serviços.cmob.pb.gov.br É grande demais o site Como é que a pessoa Vai mandar um e-mail? Ô CEMOB Um telefonezinho Para o povo Um WhatsApp Hein? Sugestão A gente vive de sugerir CEMOB Um zap da CEMOB O povo tira a foto Da faixa Manda a localização E vocês vão lá Não é mais fácil De que eu estar divulgando aqui É... Serviços.cmob.pb.gov.br Barra... E... Né? É cumprido demais CEMOB Vamos pegar um zap O zap da CEMOB Eu não estou nem cobrando Pela assessoria Que eu estou dando aqui Né? Não, eu podia cobrar Isso é uma ideia Ideias e negócios É o programa que tem aqui Né? É É, deixa eu falar aqui Para você Dá É... 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 Obrigado.